Oi pessoal, tudo bem? O que o X-Men tem a ver com a Índia? Bem, impure, todo mundo conhece o Juggernaut Um termo que é usado normalmente na linha inglesa, especialmente nos Estados Unidos Ele tem o sinônimo de uma força literal metafórica Normalmente que é uma coisa indestrutível e incomparável A palavra Juggernaut Esse termo se originou lá no século XIX Como uma referência alegórica ao carro de Ratayatra dos templos hindus Conta-se que houve um tempo em que algumas pessoas Se ficavam muito próximos aos carros de Ratayatra E eles eram esmagados pelas rodas Por isso, hoje em dia você vê um cordão de policiais Tentando proteger o público assim para que possa curtir bem o festival O sentido figurado da palavra é traduzível no português assim como se fosse um rolo compressor No inglês britânico também é usado para descrever um caminhão pesado Juggernaut Então a origem da palavra vem do sânscrito Que é Jagannatha E como vocês já sabem aqui no canal tem um vídeo só falando sobre o Ratayatra Que explica detalhadamente como foi que o Ratayatra começou Lá nos Estados Unidos Quando publicaram X-Men Aí surgiu o nome Juggernaut Aqui no Brasil todo mundo conhece como Fanático Mas originalmente o nome que eles deram no início foi Jagannatha Referência disso temos um livro que foi publicado em 2008 por Roberto Guedes Que conta a história do X-Men Pela HQ Maniacs A palavra Jagannatha do sânscrito Significa Jaga, universo E Natha, senhor Então senhor do universo É o nome de uma deidade do senhor Krishna Que é muito adorada na Índia O segundo maior concentração religiosa do mundo É justamente na cidade de Puri Na época do Ratayatra A maior concentração religiosa do mundo É o Kumbha Mela Maha Kumbha Mela Que acontece a cada 12 anos Maha Kumbha Mela 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 Maha Kumbha Mela